Alô Paraíba! Aqui é a locutura de Belente Gorete Videres da Rádio Patamuta FM E passando aqui pra lembrar pra você que o maior bloco da Paraíba é o Paraíba de Prêmios Então não perca tempo! Compre logo sua cartela! Vem do Paraíba de Prêmios! É com você, Riva Estourado! Ok, Gorete! Alô Cajazeira! Alô Souza! Alô Rezião! Olha o quarto prêmio aí! O quarto prêmio tem pra você um Jeep Renegade Um Jeep Renegade zero quilômetro e pode estar na sua garagem Ainda tem 4 mil reais no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro prêmio Ainda tem 5 motos Van der Pan na rodada especial e o quarto prêmio Já no clima do maior bloco de carnaval da Paraíba! Olha aí!